Fala galera, aqui é o Pedro Aquino, seja bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Hoje a gente vai falar aqui sobre a segunda parte da animação do baú do Duolingo. Então se você não fez a primeira parte, eu recomendo você chegar lá, vou colocar o link na descrição, vou colocar um card aqui em cima para você primeiramente fazer essa animação daqui, porque nessa segunda parte a gente vai começar a botar exatamente aqueles pequenos adereços, aquele temperinho ali para dar um look mais interessante ainda, tá? Então fisicamente falando já está perfeito aqui, está feito, só que se você olhar aqui o original, você vai perceber que tem essa explosão aqui com vários quadradinhos, a gente tem o reflexo passando, beleza? A gente tem aqui os brilhinhos ali, uns brilhinhos, show de bola, vários brilhinhos, e o reflexo novamente, e outra coisa também que a gente precisa fazer é animar aqui a sombra, beleza? Esse tutorial vai ter quatro partes, a gente vai primeiro fazer o brilhinho dos diamantes ali, né, aquela coisinha, depois a gente vai fazer a explosão dos quadradinhos voando, depois a gente vai fazer a sombra animada e por último a animação do reflexo, que demora um pouquinho mais. Esse tutorial não vai ser rápido, vai ser realmente quase um curso, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar como capítulos aqui embaixo do vídeo, eu vou colocar como capítulos cada etapa. Como anima isso, como anima aquilo, e aí você vai poder navegar caso você queira voltar para a aula, caso você queira pular, por exemplo, ah, quero ver só o reflexo, beleza? Então é isso, vamos que vamos, então vamos começar aqui. Lembrando que a animação que eu vou fazer, que eu estou seguindo desde o princípio, é aquela que vai estar compatível com a exportação em lore, que essa que é a grande sacada, tá? Ou seja, é aqui que tem que estar fluindo perfeitamente, porque teoricamente essa animação vai ser implementada, beleza? Que é como aconteceu com o Duolingo. Primeiramente, como eu falei, vamos fazer os brilhinhos. Vou colocar para começar mais ou menos aqui, e vamos fazer aqui uma estrela, cadê? Start Tool, clique e arrasta do centro aqui, e aí vê mais ou menos como é que você quer a estrela. Uma dica aqui é quando você pressiona o Ctrl, você está com o Shift, certo? Se você continuar com o Shift e pressionar o Ctrl, olha o que você pode fazer. Você pode editar exatamente a ponta, ah, eu quero mais ou menos assim, Então, agora você pode soltar o Ctrl, continuar com o Shift, entendeu? Que aí você já começa. Eu vou fazer algo mais ou menos assim, beleza? Vou colocar para começar nesse ponto, abrindo o cochete. E agora também a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quadrado. Então, eu vou pegar aqui, F2, Rounded Rectangle, E vamos fazer o seguinte também, ó. Ctrl e arrasta, aliás, clique e arrasta com o Ctrl pressionado, com o Shift. Faz o quadrado mais ou menos assim, tranquilo? Talvez até um pouco menor. Aperta U duas vezes. Vamos botar o quê? Uns 13. Beleza. E o quadrado, ele vai ter, vai começar com uma opacidade de mais ou menos 50. Então, deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais, bota 75. Show de bola. Então, agora, vamos só desabilitar o quadrado E vamos fazer a animação da estrelinha aqui, do nosso brilhinho. Vamos renomear? Brilhinho, estrela, brilhinho, quadrado. Lembrando que isso aqui, depois eu vou criar uma pré-composição, tá? Com essa animação, para a gente poder duplicar e mexer na escala. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai usar a escala. Então, ela vem aqui, ó. Clica no Stopwatch. Pressiona o Alt e o Shift para a direita. Um, dois, três. Eu acho que 30 frames. Lembrando, a gente está em 60 FPS. Beleza? E aqui, a gente vai botar zero. Ótimo. Então, ó. Tum. E o segundo keyframe, eu quero botar aqui, ó. 90 de entrada. Tranquilo? Olha só, se você estiver no básico, cara, eu peço desculpas. Porque se eu realmente ficar comentando cada coisinha básica, esse tutorial vai ter três horas, tá? Então, quem estiver no básico, é bom você primeiro fazer o básico. A gente tem até um curso de After Effects básico voltado para a UI UX. Então, eu vou colocar até o link aqui embaixo na descrição, caso você esteja interessado. E vou aproveitar e colocar o link também da nossa formação UX Motion Design. A gente tem um curso de Lory também. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente já fez aqui a escala. Vamos fazer uma rotação. Shift-R. Coloca um keyframe aqui. Alt-Shift para a direita. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer mais ou menos assim. E aí, essa rotação aqui, vamos botar para começar em menos 180. Beleza? Então, conforme ele vai crescendo, ele vai fazer isso aqui. E o que eu quero fazer também é o seguinte. Eu vou fazer ele reduzir de escala. Então, depois desse keyframe, do segundo keyframe da escala, Shift-Page Down, Ctrl-C, Ctrl-V nesse aqui. E a Shift-Page Down, dois, volta para zero. Ctrl-C, Ctrl-V nesse aqui. Beleza? E a rotação tem que ir até o fim. Então, é uma parada mais ou menos assim. Outra coisa que eu quero fazer também é esse primeiro dar um F9. Tem que ser mais rápido, hein? Tem que ser mais rápido. Vamos pegar esse aqui, ó. Alt, um, dois, três, quatro, cinco. O time aqui é a questão imprescindível, tá? Claro, acho que vou rotacionar mais, hein? Então, ao invés de menos 180, vamos começar em menos 270. Vamos ver se vai ficar muito... Tá bom. Aqui um menos. Bota menos 225. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar o nosso quadrado. Aqui a gente vai fazer algo mais interessante, né? A gente vai habilitar aqui a visibilidade do quadrado. Vamos copiar e colar a escala, CTRL-C, CTRL-V. A rotação, CTRL-C, CTRL-V. Que aí você vê que o quadrado vai seguir exatamente. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais ou menos... Nesse momento aqui, ó. O quadrado vai entrar. Então, eu vou botar uma opacidade no quadrado aqui. De zero a 75. Entendeu? Vou botar até um pouco mais longo assim, ó. Vamos ver aqui. Beleza? E quando o quadrado aparece, eu quero que a estrela saia. Beleza? Então, a gente pode chegar aqui na estrelinha. Aperta T. Coloca um keyframe. E aqui, bota em zero segundo mais ou menos. Vou dar um F9, só para não ficar tão duro. Vamos fazer a estrela sair um pouquinho depois. Espera aí. Um pouquinho depois. Deixa eu ver. Tá. Eu acho que a opacidade do quadrado para 75... 50. É só para dar um toque. Entendeu? Beleza. E pode ser tudo mais rápido, viu? Aperta U. Seleciona todos esses keyframes. Alt. Clique e arrasta o último. Vamos deixar ele mais rapidinho assim, ó. Beleza. Só um... Isso. Beleza. Eu queria fazer essa estrela... Saia um pouco depois, cara. Beleza. Bem, é basicamente isso. É aquela coisa. Eu estou fazendo do meu jeito, como eu falei, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Chegando no último keyframe, seleciona essas duas camadas. Ctrl Alt Shift D e deleta. Então, essas duas camadas aqui, que é o nosso brilhinho, a gente vai deixar selecionado. Ctrl Alt Shift C. A gente vai fazer animação, brilhinho, animação. Pronto. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode simplesmente duplicar e ir fazendo a nossa composição. Porque ele vai brilhando em tudo. Brilha aqui, brilha aqui, brilha aqui, brilha aqui. Então, ele pode começar aqui no meio. Aí. Ctrl D. Alt Shift Pagedown. Duas vezes, por exemplo. Aí, quando ele estiver aqui, a gente pode botar mais um aqui. Vamos ver se 20 frames. Beleza? E aí, primeiro eu vou distribuir e aí depois eu vou variar a escala, tá? Então, Ctrl D. Alt Shift Pagedown. Duas vezes. Pega esse aqui. Aí, opa. Vamos botar... Vamos botar esse mais ou menos aqui. Ctrl D. Alt Shift Pagedown. Aliás, Pagedown. Vamos colocar esse mais ou menos aqui. Ctrl D. Alt Shift. Pagedown. Duas vezes. Esse aqui eu quero botar agora aqui mais ou menos. Ctrl D. Alt Shift Pagedown. Um, dois. Vamos botar esse aqui. Pode botar aqui. Show. E, tipo assim, você pode fazer do jeito que você quiser, entendeu? A parada é, tipo assim, é você criar exatamente essa comunicação de que ele está brilhando, tá? Agora, você vê que... A randomização é o que vai fazer, é o que vai criar essa ilusão mais interessante de um pouquinho de realismo, tá? Então, você vê que agora eu randomizei aonde que eles aparecem, só que o fato de estar todo mundo com o mesmo tamanho não está dando aquele toque mais realista. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todo mundo, S, e vamos agora brincar com a variação de escala. Então, esse primeiro aqui, a gente pode começar em 50, esse segundo pode ser maior, esse terceiro aqui pode ser 75, entendeu? Então, ó, já fica mais interessante, tá vendo? Então, essa questão da randomização, tanto de timing, spacing, quanto também de escala, às vezes, se necessário, cor também, entendeu? Então, esse aqui, por exemplo, eu vou botar 50 novamente, esse aqui pode ser grande, e esse último aqui eu posso botar 60. Então, olha só, olha só como é que ficou muito mais realista só eu brincando com a escala, tá? Esse brilhinho aqui, vou botar mais ou menos aqui, pronto. Acho que esse aqui de baixo, ó, eu vou até botar mais do que 100%. Não recomendamos, mas eu tô sentindo falta de um aqui, ó, mais ou menos aqui, entendeu? Esse aqui, ó, vou botar um pouco mais pra frente, assim, ó, esse mais pra cá. Beleza. Esse primeiro, eu tô achando muito pequeno, vamos botar ele aqui, em torno de 60, mas vamos botar ele até maior, vamos botar 70. Ótimo. Show de bola. Então, o brilhinho tá feito, vamos agora partir pra explosão de quadrado. Então, vamos salvar aqui, qual é a melhor forma de a gente fazer a explosão de uma maneira rápida e bonita? Bem, primeiramente, eu vou criar a nossa composição de quadrados no estado final, tá? Então, por exemplo, vou deixar o baú mais ou menos aqui, e vamos começar a brincar de criar os nossos quadrados. Vamos começar com os quadrados azuis, beleza? E o tamanho dele, deixa eu ver, ah, vamos fazer ele, ele já tá roundness. Vamos botar aqui pra cima, ó, lembrando aqui a dica, ó, quando você tá clicando e arrastando pra criar esse quadrado, você bota pra cima, ele aumenta ali o roundness dos cantos, e pra baixo ele reduz o roundness dos cantos, tá? Então, vou botar bem roundness, mais ou menos aqui, ó, vamos fazer o seguinte, um pouco menos, assim, pronto. Acho que assim tá interessante, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa opacidade e botar em torno de 45. E agora, eu vou fazer a composição do estado final da explosão. Então, é óbvio que aqui é onde você vai começar a ter mais ou menos uma ideia, né, de como é que você quer organizar isso. Então, eu quero que a explosão faça mais ou menos um esquema mais ou menos assim, ó. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, a gente também vai variar o tamanho delas, mas eu acho que a explosão vai ser mais ou menos assim. Mais ou menos assim, vamos agora brincar com a escala, se eu jogar esse aqui mais pra cá, esse mais pra cá, assim, ó. Eu quero deixar um toque meio, uma pegada meio, opa, meio randomizada, entendeu? Então, vamos botar esse mais ou menos pra cá, esse eu vou botar mais ou menos aqui. Tranquilo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses dois primeiros, aperta S, vamos deixá-los um pouco menores, ó. Mais ou menos assim. Esse aqui, eu posso deixar mais ou menos assim, ó. Então, esses de baixo, eu vou deixar um pouquinho maior. Assim. Esse daqui, eu acho que vou botar maiorzinho assim, ó. Exatamente aquela coisa do contraste, né? que a gente vai fazer através da escala. Tranquilo? Então, eu acho que mais ou menos assim funciona. Não precisa se preocupar muito, porque isso aqui a gente vai mudar depois. E aí, o que eu vou fazer, cara? Eu quero fazer umas explosões. Se você olhar aqui, ele tem aqui uns brancos também que voam. Só que o branco, quando sai do baú, você não consegue ver, porque o fundo é branco. Entendeu? Então, eu estou pegando até aqui uma colinha para ver, né? Acho que eu estou pensando mais ou menos igual um maluco. Então, ele fez uma parada mais ou menos assim, ó. Vamos deixar assim, ó. Show! Então, vamos fazer o brown. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo aqui do azul, Ctrl-D, Ctrl-Alt-Shift para cima. Vamos mudar essa corzinha aqui do label dele para algo diferente, tipo um brown. E vamos mudar a cor para um cinza. Mas, Pedro, por que cinza, né? Branco. É só para eu poder ver onde ele está. Tá? Então, para eu poder mexer aqui no local onde eles estão. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, vou fazer um esquema assim, ó, só para botar uns brancos aqui vindo para baixo. Esse eu posso botar, opa, esse vem para cá. Esse mais ou menos aqui. Esse aqui. Pronto. Acho que o branco vai ser mais ou menos isso aqui. Tá tranquilo. Eu só trocaria esse maior, eu botaria esse aqui para cá. Só para poder variar. Pronto. Show de bola. Agora que a gente tem essa variação de tamanho, de cor, vamos fazer a animação propriamente dita. Então, seleciona todas essas camadas dos quadrados. Vamos centralizar o ponto de âncora neles. Então, Ctrl, Alt, Home. Então, se você for ver aqui, ó, agora está todo mundo com um ponto de âncora nos seus respectivos pontos centrais. E agora, a gente vai fazer a animação. Seleciona todo mundo. Aperta P. Coloca um keyframe. E aí, Alt, Shift, vamos supor, um, dois, três, quatro, cinco. Será que é muito? Quase um segundo. Vamos ver. Vamos ver. E agora eu vou definir o ponto inicial. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pressionar Ctrl, Home, que aí vai todo mundo para o meio da parada. Vai todo mundo aqui para o meio. Só que eu não quero que eles comecem exatamente no meio. Então, depois de ter feito essa interpolação do meio do frame até o ponto final, eu vou pegar mais ou menos o ponto que eu quero que seja a explosão. Vamos só pegar essa galera aqui no primeiro keyframe e botar para eles começarem aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou ver mais ou menos onde eu quero começar. Vamos supor aqui. E aí eu vou simplesmente, mais ou menos aqui assim, eu vou simplesmente clicar no keyframe que todo mundo selecionado. Aí ele vai criar um keyframe para todo mundo nesse ponto. Eu vou clicar e arrastar e fazer com que ele seja o início. Está vendo? Então, agora, tum. Beleza? É isso. Agora, vamos pegar o segundo keyframe de todo mundo. Vamos botar a entrada de 90 também. Vamos fazer com que eles explodam no momento da abertura, que é mais ou menos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar esses aqui. Vamos transformar em branco, porque isso aqui é só para ter aquela informação no meio ali. Está vendo? Tum. Show. E agora, vamos animar a rotação, porque está tudo ainda muito paradinho. Tem que ter uma rotação. Então, vamos apertar R para todo mundo. Beleza? Vamos animar aqui tudo junto. Vou colocar um keyframe de rotação. É Shift, Page, Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, a rotação vai continuar. Mesmo depois da posição parar, a rotação vai continuar e aí vai começar a ter uma opacidade. Então, aqui a gente pode começar a variar. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, a gente pode fazer uma rotação para 270. Esse aqui pode ser para menos 500. Esse aqui pode ser para, sei lá, 500. Esse aqui pode ser para menos 360. Você vê que eu estou variando positivo e negativo exatamente para criar essa randomização, para não ficar todo mundo rotacionando da mesma forma. Com os 270, pronto. Então, já deu outro toque, né? Eu quero fazer também com que o segundo keyframe deles tenha uma entrada de 90. E vamos fazer o seguinte também. Vamos copiar a rotação e colar nesses outros aqui. Beleza. Só para... Então, agora o que a gente vai fazer? No momento que ele para... Então, vamos selecionar todo mundo. Aperta P. No momento que ele para, um pouquinho antes aqui, a gente vai começar já a reduzir a opacidade. Então, Shift e T. Coloca aqui um keyframe de opacidade. Shift e P. dá um, dois, três e zero para todo mundo. Tranquilo? Show. Vou deixar só aqui a opacidade. Deixa eu dar um F9. Vamos ver se fica mais interessante. Tá. Eu quero fazer com que suma um pouco antes, mais ou menos assim. Está vendo? Está vendo? E, além disso, eu quero randomizar quando eles vão desaparecendo para ficar exatamente mais realista ainda. A ideia da randomização é uma coisa incrível. Porque basta você pegar aqui, bota um para trás, bota um para frente, bota um para trás, aí esse para frente. Entendeu? Olha só como é que fica bem mais interessante. Botar todo mundo para trás, exatamente porque o último tem que terminar enquanto ainda estiver rolando rotação. Está vendo? Vou tentar um pouco antes. Um pouco antes. Esse aqui eu vou fazer ele terminar um pouco depois. Esse aqui mais depois ainda. Isso. Ótimo. Show de bola. Então, a explosão está feita. Então, a gente agora tem a explosão dos quadrados. A gente tem agora os brilhinhos. Vamos animar, então, agora a sombra. A sombra é basicamente o quê, cara? Quando um elemento está mais afastado do chão, eu te pergunto, a sombra aumenta ou a sombra diminui? A sombra diminui. Então, se ele está subindo aqui, por exemplo, quando ele estiver aqui em cima, a sombra vai ter que estar menor. Quando ele cair, vai ser maior. Só que como ele cai de lado, a sombra vai ficar um pouquinho mais para cá e depois aqui ele volta a ser a sombra normal. Beleza? Vamos lá, então. A nossa sombra está exatamente aqui. É o cinza. Vamos apertar U duas vezes e vamos animar exatamente o Path. No momento que ele sobe, mais ou menos aqui, eu vou clicar no baú, aperta U, que a gente vai acompanhar exatamente o keyframe de subida e descida para a sombra ficar exatamente sincronizada. E aí, quando ele chegar aqui em cima, eu vou pegar esse daqui, Shift para a direita, um, dois, três, quatro. Esse aqui, Shift para a esquerda, um, dois, três, quatro. Então, esse foi para a direita, na verdade. Esse para a esquerda. Tranquilo? Então, olha, tum. Eu acho que aqui está uma boa sombra. E quando ele cair, eu quero fazer com que essa sombra esteja mais para cá. Beleza? Hum, essa aqui pode estar um pouco mais para cá. Tum. Tum. E quando cai para cá, ele pode já voltar para esse aqui. Tum, tum. Se eu quiser também fazer esse vir para cá e depois volta, também pode ser. Show. Então, subiu. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três daqui, copiar, easy copy. Já comentei sobre ele. Copiar. Seleciono esses três. Easy. Então, agora está sincronizado. Tum. Na queda também. Pá. E aqui. Tum. Tum. E aí, esses três daqui. Ctrl C, Ctrl V. Esses três daqui. Vou copiar também. O easy deles. E eu vou colar aqui. Beleza? Beleza? Olha lá. Ficou bem mais interessante. A sombra. Bem rapidinho. Eu só acho que aqui está muito... Vamos tirar esse keyframe daqui. Sabe o que eu vou fazer? Nesse keyframe daqui, eu vou fazer com que esse maluco esteja um pouquinho mais para cá porque eu estou achando que está dando uma porrada muito pronto. Show de bola. Ctrl S. Essa foi a animação da sombra. Então, vamos ver tudão aqui como é que está rolando. Para a gente dar uma admirada no nosso trabalho. Agora, vamos fazer o tão querido reflexo do baú, que é exatamente aquele toque que a gente vai dar uma ilustrada ali. Vai passar aquele bombril ali com peroba, não sei qual tipo de produto para dar exatamente aquele brilho. Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando que a gente tem que fazer de tal maneira que seja compatível com o Lore. Então, não dá para mandar aqui um efeito. Se você usar efeito do After Effects, não vai ser renderizado em código. Então, a gente vai fazer o seguinte. eu vou criar uma animação de uma barra branca indo da esquerda para a direita e aí eu vou usar os pedaços como máscara. Essa que vai ser a grande ideia. Vamos fazer um retângulo branco. Beleza? Vamos tirar esse stroke aqui. E aí, esse retângulo branco vai ser mais ou menos... vai ser gordinho assim. Mais ou menos assim. Beleza? E também, eu vou rotacionar ele. Eu vou botar uma rotação, sei lá, de menos 35. Deixa eu ver se fica legal assim. Então, vai ser mais ou menos isso aqui. Vamos rotacionar menos 45. Mais ou menos assim. Então, eu vou fazer uma animação assim. Ah, outra coisa que eu quero fazer também. Vamos deixar ele começando aqui. E esse reflexo, reflexo, barra branca, ele vai ser filho... Vamos deixar ele aqui. Ele vai ser filho do baú. Tranquilo? Por quê? Ele tem que acompanhar. Beleza? Show! Então, no momento que ele sobe, eu acho que o reflexo já rola. Deixa eu ver aqui. Já. Subiu. Então, quando ele sobe aqui, o reflexo já começa. Então, vamos clicar no reflexo. Deixa eu botar ele como fucha. Tudo que vai ser reflexo, então, eu vou botar fucha. Abre o cochete. E vamos fazer agora a nossa animação. Vamos fazer ele começar mais ou menos aqui. Aperta P. Coloca um keyframe. Shift, P, Down. Um, dois, três. E vamos fazer ele lá para o outro lado. Ele está pegando ali embaixo. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar um pouco mais para cá. Pronto. E, além disso, eu vou dar um F9 na saída e na entrada. Ótimo. Outra coisa que eu vou fazer também. Aperta T. Vamos botar aqui uns 50% para ele dar um blend no baú. Vamos botar 65%. Ali, ó. Mais ou menos assim. Legal? Agora, eu preciso fazer uma máscara, porque eu quero que o reflexo ele bata. A madeira não tem reflexo, né? Então, a ideia é o reflexo pegar só nessa parte aqui dourada dele. E não vai pegar no botãozinho também, no parafuso. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar exatamente essa camada aqui, ó. Baú aberto frente, que é exatamente isso aqui, ó. Eu vou duplicar, colocar aqui em cima. E eu vou botar assim, ó. Baú aberto frente as matte. Tudo que eu duplico para usar como matte, eu deixo o mesmo nome para eu saber que é aquela camada, só que no final eu boto as matte ou como matte, porque eu estou usando aquela camada como máscara. Tranquilo? Show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o reflexo, ele tem aqui, ó. Ele só apareça onde está o baú matte. Aqui, ó. Está vendo? Então, teoricamente, já está funcionando, porém, eu tenho que fazer com que ele apareça só onde é dourado. Tá? Então, quando terminar aqui também, vamos fazer o seguinte. Vamos cortar, ó. CTRL, SHIFT, D, deleta. Para começar, vamos deixar eles começando juntinho. Show de bola. Então, como é que eu faço? É basicamente, cara, chegar aqui dentro da nossa camada do baú e a gente tem todos os conteúdos aqui. Tá? Então, tem o grupo 1, que é exatamente a parte dourada. Tem esse aqui, que é a parte da chave, e esse aqui, que é a madeira. Então, eu já posso tirar a madeira. Já ficou melhor. Na chave, ele aparece também. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos fazer com que o reflexo não passe pelo parafuso e por esse buraco da chave. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou duplicar e só vou deixar visível em cima desse reflexo, eu vou deixar visível só o parafuso e esse buraco da chave. Então, vamos fazer o seguinte, vamos duplicar essa camada, ligar o olho 1 dele. E aqui dentro do grupo, dos grupos, o que a gente vai fazer? No primeiro grupo, eu vou deixar ligado só o parafuso. Beleza? E no grupo 2, eu vou deixar ligado só o buraco. Ótimo. Então, show de bola. Olha lá. Então, reflexozinho ali, ficou show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir essa mesma linha lógica para fazer de cada diamante. Só que cada diamante vai ter uma diferença ali, vai ter um time, um ritmo um pouco diferente para ter uma profundidade. Porque, às vezes, o reflexo, às vezes não, né? Mas quando você tem um elemento brilhante na frente de um outro, quando o reflexo passa, você vê que o reflexo não está exatamente na mesma posição, né? Então, vamos fazer o seguinte, como eu falei, né? Tudo relacionado ao reflexo, a gente vai botar como fucha. Legal. Esse aqui é o reflexo da frente. Eu vou primeiro fazer o reflexo no diamante 5, que é esse aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o reflexo barra branca, Ctrl D. Vou tirar o alfamete dele. Beleza? E eu vou deixar ele em cima do diamante 5. Que eu vou fazer assim, ó. Reflexo... Reflexo... Diamante 05. Ah, e no diamante também vamos botar em 100, porque aí o reflexo é mais forte. E agora, eu vou pegar o diamante, vou duplicar, vou chamar de diamante 5 as matte, vou botar em cima do reflexo, e aqui embaixo, diamante 5 as matte. Beleza? Ali, ó. Só que como eu falei, ele está passando no mesmo momento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Começando aqui, né? Eu vou... Tirar ele daqui também. E vamos fazer... Ele começar alguns frames depois. Alt, page down. Um, dois. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Algo mais ou menos assim. E outra coisa interessante também que a gente pode fazer é mudar a rotação do reflexo conforme ele vai passando. Então, a gente pode pegar aqui a rotação, e aí conforme ele vai passando, a gente pode mudar um pouquinho para mostrar às vezes ali. Algo diferente, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos rotacionar mais ainda assim, ó. Vamos ver se vai ficar maneiro assim, ó. E vamos fazer a rotação começar no momento que ele está vindo. Mais ou menos assim, ó. Beleza? Ok, ó. Parece que o reflexo está batendo. Vou jogar esse segundo um pouco mais para frente, só para dar uma pequena dimensão, ó. Tá? Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque a superfície do baú seria flat, seria reto, então, o reflexo vai passar de uma maneira mais uniforme. Só que o diamante, ele tem um volume ali, ele tem uma forma ali volumétrica diferente. Então, seria interessante fazer de leve isso aqui. Agora, vamos fazer para cada um. Vamos pegar aqui o reflexo. Agora, a gente vai botar, por exemplo, no diamante 1. Então, vou pegar aqui, ó. Ctrl D, reflexo, diamante 1. Vou jogar em cima do diamante 1. Vou tirar o alfamete. Vou duplicar o diamante 1. Diamante 1 as matte. Coloca em cima. E alfamete. Diamante 1 as matte. Diamante 1 as matte. Pronto. Beleza? E, além disso, o que a gente vai fazer? Vamos só dar uma parada aqui, um pequeno trim, só para eles ficarem bonitinhos. Lembrando que todos eles vão ser fuchsia. Legal. E, também, esse daqui, vamos botar ele um pouquinho depois, talvez, mais ou menos assim, ó. Está vendo como é que dá? Como é que fica bem interessante, ó. Beleza? Bem, a lógica é basicamente essa. E, aí, eu vou reproduzir esse tipo de animação para mais um aqui, por exemplo, para esses dois. Aí, eu vou passar rápido essa parte, que é exatamente o mesmo processo. E, vamos ver como é que vai ficar a nossa animação final. Então, agora, eu botei o reflexo também em alguns outros diamantes ali, ó. Ficou bem interessante, hein? Gostei. E, aí, o que a gente pode fazer? Quando estiver dando uma brilhada aqui, ó, antes de terminar os brilhinhos, a gente pode mandar novamente, né? Deixa eu só... Eu esqueci de dar uma parada aqui, ó. Vamos dar uma parada aqui. Por que eu quero deixar todo mundo como fuchsia? Eu vou te mostrar agora. Por quê? Fuchsia. Porque agora eu quero fazer. Eu quero pegar... Qual é que está sumindo aqui? Deixa eu ver. É exatamente esse. Na verdade, esse continua sendo azul. A gente, às vezes, dá uma viajada, né? Esse continua azul. Esse bem para frente. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar aqui para frente, quando todos os diamantes já estiverem animados. A gente vai pegar todas as animações aqui, por exemplo, do diamante, ó. Diamante as matte, diamante as matte, diamante as matte, diamante as matte. Vou apertar U. E eu vou deletar toda a animação deles. Por quê? A animação deles tem que ser relativo ao diamante de fato que está animado. Então, por exemplo, o diamante 5 as matte vai ser filho do diamante 5. O diamante 4 as matte vai ser filho do diamante 4. Beleza? O diamante 2 as matte vai ser filho do diamante 2. E o diamante 1 as matte vai ser filho do diamante 1. Pronto. Tranquilo? Então, agora você vê que eles estão seguindo perfeitamente. Show de bola. Então, agora sim, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses reflexos que estão em fuchsia. No caso, o fuchsia é esse aqui, ó. Beleza? A gente vai duplicar e fazer com que esse reflexo passe um pouco antes dos brilhinhos terminarem. Então, CTRL D, CTRL Alt para cima e para baixo, para eles ficarem juntinhos assim, ó. E aí você está percebendo que eles não estão aparecendo. Por quê? Porque eles mudaram de nome e aí tudo vai ter que ser refeito aqui na questão de track matte. Então, por exemplo, ó. Esse aqui é o diamante 1 as matte. Ele está aqui. Então, por exemplo, esse vai ser desse daqui. Esse daqui vai ter que pegar do matte de cima dele. Tranquilo? Esse daqui vai ter que pegar do matte de cima. Esse vai ter que pegar de cima. Infelizmente, quando você duplica, ele não aproveita essa cor. Então, seria mais ou menos isso aqui. Eles precisam ficar abaixo, abaixo do baú aberto, que é mais ou menos aqui. Pronto. Assim, ó. Show de bola. E o único que não vai ficar abaixo do aberto é o baú da frente. Exatamente isso aqui. Beleza? Show de bola. Pronto. Ctrl S. Temos aqui a nossa animação. É claro que daria aqui pra, né? Acaba que é um tutorial, então eu preciso dar uma corridinha, porque já está grande pra caramba. Mas deu pra aprender muita coisa aqui. Ficou bem legal. Espero que você tenha gostado. É hora da verdade. Vamos ver se está tudo rodando no lore. Imagina se não estivesse. Vamos lá. Ah, garoto. Ali, ó. Perfeito. Vamos ver como é que está. Ah, ele não subiu tanto não, ó. Foi de 100 para 172. O render graph. Então, ele não está tão pesado assim, ó. A gente pode dar uma olhada aqui. Está tudo tranquilo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like. Comenta aqui embaixo se teve alguma dúvida. Se tem algum tutorial que você queira que a gente faça aqui. Alguma animação. Alguma coisa relacionada aí a UX Motion Design. Manda pra gente. E vamos que vamos. Aqui é o Pedro Aquino. E nos vemos no próximo vídeo. Abraço. Tchau.